Sofia e Pedro são vizinhos, melhores amigos e muito curiosos. Como essa geometria pode prever o fenomeno da natureza? Pra esses dois, cada dia é um novo convite para uma incrível investigação científica. Cara, parece até que tá sendo científica. As soluções estão dentro da gente mesmo, dentro da nossa primeira célula. A curiosidade mora ao lado da diversão para os Detetives da Ciência. Aqui, na TV Rá-Tim-Bum. Tchau, tchau.